Esta livraria em realeza vinha bem, mas com a pandemia praticamente zerou as atividades. Parou completamente, né? Eu tive que pegar o tratamento para minhas funcionárias, meu marido passou a ficar em casa com as crianças e eu fiquei sozinha na loja, até porque não tinha demanda para atender. Mas a Rafaela decidiu dar utilidade às redes sociais nas quais estava conectada para falar com os clientes. Nós começamos a focar no Instagram, mostrando os nossos produtos, fazendo vídeos. Criamos também, no caso, fortalecemos o canal Um Minuto de Livro. Eu falo um minuto, um minuto e meio sobre o conteúdo do livro, para a pessoa ter uma ideia sobre o que é aquele livro antes mesmo de vir para a nossa loja. Também fizemos muito vídeo explicando para que servia tal produto, como que ele poderia utilizar. Hoje ela tem clientes em várias regiões do Brasil. Começou a surgir pedidos de outra cidade. Começou a surgir de Santa Isabel, Pérola do Oeste, Pranchita. Eu tive pedidos de Minas Gerais, Rio de Janeiro. Então, essa ação de ser mais ativa, de ser mais proativo nas redes sociais, de mostrar para o rosto, tomar a frente, falar para as pessoas, olha, é a Star Livraria, mas é a Rafa que está aqui. Eu estou dizendo que é um bom produto, que você pode conhecer um pouquinho mais. Começou a tomar uma visibilidade que a gente não imaginava. Em Francisco Beltrão, Klauciane Becker e uma sócia são especialistas em organizar empresas e casas. Entre os cursos, atenção especial à doméstica. A gente tem um curso online, que é o Guia da Diarista e o Casa Brasileira, que é um curso para a empregada doméstica somente online. Com a internet, não há mais fronteira. A gente conseguiu alcançar um público muito maior. Antes eu estava restrita no físico, por conta aqui da região. E hoje eu consigo atender o Brasil inteiro. A gente se surpreendeu, inclusive, a gente tem bastante clientes em São Paulo e em Ceará. Como antes eu me limitava nesse físico, de poder atender esse público lá. E hoje eu consigo atender. Em Pato Branco, a empresária Paola Batistela também teve que se reinventar. A fábrica de bolsas tradicionais definiu por um modelo para o delivery. Um bag condicional. Com as lojas fechadas, a loja tinha que ir até a casa do cliente. Então, como que a loja ia levar essa mercadoria para a casa da cliente? Dentro da sacola personalizada dela. Então, foi nesse meio que a gente conseguiu entrar. Paola viu o mercado se ampliar. Com a chegada dessa pandemia, eu tinha dois caminhos para seguir. Ou eu parava com tudo, porque foi um baque muito grande para a gente. Ou foi o que eu fiz, que eu olhei para o Brasil inteiro e eu vi nele uma possibilidade de venda. E foi aí que eu comecei a olhar para o Instagram, para o Facebook. E neles eu apostei e hoje a gente vende para o Brasil. Os exemplos da Rafaela Polan de Realeza, da Clausiane Becker de Francisco Beltrão e da Paola Batistela de Pato Branco estão nos índices da pesquisa Sebrae que indicam que as mulheres inovam mais em suas empresas que os homens. Segundo Diana Luda e Almeida Caldato, gestora do programa Sebrae Delas, do Sebrae Paraná, 71% das mulheres pesquisadas fazem o uso das redes sociais, aplicativos ou internet para vender seus produtos. Entre os homens, o índice chega a pouco mais de 60%. A gestora explica os motivos dessa melhor adaptação das mulheres ao mercado online. A mulher se capacita mais antes de iniciar uma atividade. Normalmente elas concluem uma faculdade e aí resolvem empreender. E outro fator que pode ser também uma das consequências, o que levou a acontecer isso, é que a maioria das empreendedoras mulheres são bem mais jovens que os homens. E aí, logicamente, são mais ligadas à tecnologia, já vem de um mundo mais conectado. E tem uma terceira situação que até ali não está no release, mas que a gente pode perceber, é assim, o fato da pandemia ter isolado muitas mães empreendedoras em casa por conta dos filhos. Por conta de não ter atividade escolar, elas acabam tendo que permanecer em casa para manter a guarda das crianças, né? E com isso, elas acabam tendo que encontrar outras maneiras de chegar até o seu cliente. Então, vamos lá.